Siga na direção sudeste na servidão Nossa Senhora do Carmo em direção à Rua da Fonte e depois vire à esquerda na Rua da Fonte. Você, pai, quando você era criança, você já foi perturbar as suas irmãs até elas te baterem? Ah, direto. Irmãos fazem isso, né? Irmãos, eles perturbam o outro irmão até o outro irmão bater nele. Senão, de graça, tem irmão, né? Se não der pra dar uma perturbadinha... Se não der pra... Se não der pra todo irmão perturbar o outro até ele bater nele. É. Ele dá uma perturbadinha no irmão. É. Aí o irmão mais novo é o que mais perturba. Mais perturba. O irmão mais velho é o que bate mais novo quando ele perturba. Principalmente o Leonardo que bate no Raul quando ele incomoda. Mas é feio, não pode. É muito bebezinho. Mas não faz isso. É normal, mas não faz isso. Em 200 metros, vire à direita na rua São Cristóvão. Vire à direita na rua São Cristóvão. Continuem na rua São Cristóvão por um quilômetro. Em 100 metros, pegue a BR-282. Pegue a BR-282 e depois use a faixa da direita e pegue a saída 1A. Em 300 metros, use a faixa da direita para virar a direita e acessar a rua Santos Lestada. É. 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 Mantenha-se à esquerda para permanecer na avenida Almirante Tamandaré e depois vire à esquerda na rua Álvaro Tolentino. Vire à esquerda na rua Álvaro Tolentino. Vire à esquerda na rua Álvaro Tolentino. Em 500 metros, vire à direita na rua Campolino Alves. Vire à direita na rua Campolino Alves e depois vire à direita na rua Professora Sofia Quint de Souza. Obrigado. É. Teparei. Vire à direita na rua mais que a gente dá. Espere um pouquinho. Pode ter aí. E a gente deve lá. Pararam, parou E então, a gente vai estacionar lá dentro do estacionamento ou lá ou fora? É o estúdio Z? Siga na direção sul para a rua Álvaro Tolentino e depois vire à direita na rua Álvaro Tolentino. Siga na direção norte para a rua Professora Sofia Quinte de Souza e depois vire à direita na rua Professora Sofia Quinte de Souza. Vire à direita na rua Álvaro Tolentino e depois use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-282. Continue na BR-282 por 3 quilômetros. Em 3 quilômetros, use a faixa da direita e pegue a saída em direção à BR-101 Joinville. A gente deve ter queimado a bota, porque a bota caiu. A bota, né, bom. Aí, no meio, eu acho que é no cais ainda, aqui, ó. Sim, estão no cais. Não, 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 não. Não, mas daí já está no cais ou não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Em 600 metros, use a faixa da direita e pegue a saída em direção à BR-101 Joinville. Use a faixa da direita e pegue a saída em direção à BR-101. Em 600 metros, use a faixa do meio para continuar na marginal BR-101. Em 600 metros, use a faixa do meio para continuar na marginal BR-101. use a faixa da direita para virar a direita e acessar a rua Geroncio Tives. Use a faixa da direita para virar a direita e acessar a rua Geroncio Tives. A gente vai no shopping. Em 200 metros, use a faixa da direita para virar a direita e acessar a rua Domingos André Zanini. em 200 metros, use a faixa da direita e acessar a rua Geroncio Tives. Em 100 metros, faça um retorno. 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 Siga na direção norte para a Rua Geroncio Tives e depois vire à direita na Rua Geroncio Tives. Renata, me responde uma coisa. A gente não ia lá na Rê? Sim. Sem orelhinha aí, ó. É. A gente não foi. Ah, tênis velho, Felipe. Por isso que estavam dando risada, eu acho. Não, ele botou o novo. Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua Domingos André Zanini. Em 800 metros, vire à direita na Rua Walter da Silva Coeric. A Rua Geroncio Tives A Rua Geroncio Tives A cadeira boa, cara. A imagem estava fechada para obras. Recepciona, né? Nossa, estava fechada para obras. Né? Ah, uma carteira, velho, velho. Vire à direita na Rua Walter da Silva Coerique e depois vire à esquerda na Rua Cassol. Em 100 metros, vire à direita na Rua Jomilda Camargo da Cunha. Vire à direita na Rua Jomilda Camargo da Cunha. Em 100 metros, vire à direita na Rua José Gonzaga R. de Lima. Vire à direita na Rua José Gonzaga R. de Lima. Vire à direita na Avenida Lédio João Martins e depois use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Avenida Delamar José da Silva. Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Avenida Delamar José da Silva. Vire à direita na Rua José Fermínio Novaes. Em 400 metros, vire à esquerda na Rua Zenir Kretzer Borges. Em 150 metros, vire à direita na Rua Charles Ferrari. Vire à direita na Rua Charles Ferrari. Quero entrar no carro, gente? Quero. Eu também. Tá. Mãe! Siga na direção norte na Avenida Lédio João Martins em direção à Rua Wilson Nascimento. Eu não sei. Mas tu já chegou a procurar lá em casa? Eu acho que foi aqui na Praia. Segunda-feira a gente vai lá em estacionária. Tem um de moto? É. Aí não tem aqui, vai no outro, vai no outro. Mas já vem direto aqui ou em outro, né? Da Felipe Schmidt também, aquele da Felipe Schmidt. Não sei, ele tem vários, né? É aquele da frente da Felipe Schmidt. Ainda tem um último... Porra, é feio finner, volta pra caralho Ah, mas... Nossa, o papel ruim É, velho? Aham Shopping, né, feio finner? Tem muita gente, não vai saber que todos tá olhando Suposta Mas nunca imaginei que havia um tênis velho, não Eu imaginei tênis de velho, né, tênis de idoso Tênis que não coberta com velho ninguém Mas um tênis desse, velho? Tô imaginando Espera a gente chegar lá que a mãe lava a mão dele na ponteira Em 200 metros Vire à direita na rua Cassou Marginal BR-101 Marginal BR-101 Vire à direita na rua Cassou Marginal BR-101 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 e depois curva suave à esquerda curva suave à esquerda e depois vire à esquerda vire à esquerda e depois vire à direita porque a gente não vai vai lá é muito cheio de gente, eu não vou para a minha casa com criança olha só o tanto de carro que tem ai eu vou passar de volta com o Raul e dentro, gente vim para ai, vamo 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 tchau manda uma ai, vamos ver a minha praia amanhã vixe que praia nesse frio vai lá para a Renata ver se possamos levar a hora o senhor está em casa para levar ai a hora dele nem nesse momento, quem morre nesse momento vamos lá a Renata não respondeu ainda se ela responder a gente vai lá, tá? tá bom não é a gente, é ela que não respondeu, tá? tá recebendo vire à esquerda na rua caçou e depois vire à direita na rua Ernesto de Orno vire à direita em direção à rua caçou e depois vire à esquerda na rua caçou vire à direita na rua Ernesto de Orno vire à direita na rua Ernesto de Orno já deu um pico de adrenalina já? Em 150 metros, vire à direita na rua José Gonzaga R. de Lima. Vire à direita na rua José Gonzaga R. de Lima e depois vire à direita na rua Caçou. Vamos mudar na fila gigantesca, né? É, muita fila, meu filho. Vire à direita na rua Caçou Marginal BR-101 e depois use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-101. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-101. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José e depois pegue a rampa de acesso à BR-282. Continue por 4 quilômetros. São José Gonzaga R. de Lima e depois vire à direita na rua Caçou Marginal BR-101. Em 3 quilômetros, use a faixa da direita e pegue a saída. A saída uma em direção à gastronômica, gastronomia Quirote. A gente não vai para a praia, filho. A gente não vai para a praia, filho. A gente não vai para a praia. A gente nunca foi para a direita. Acho que não. O que é isso? Mãe, você tem que comer também? Dá pra morder a vasquinha? Mãe, é água Morde a vasquinha, Raul Não é água, é casquinha Mãe, é água 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 Siga na direção leste na BR-282 e depois use a faixa da direita e pegue a saída 2. Em 400 metros, vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Em 300 metros, vire à direita na rua da fonte. Música Vire à direita na rua da fonte.